Governador Jackson Barrito, atenção servidores do Estado, atenção policiais e militares, atenção, hein? Atenção você que depende do governo do Estado. Eu quero falar, Gilmar, do Cidade Alanta, vocês entendem eu falar, Gilmar? Ô governador, eu gostaria que o senhor resolva... Eu quero vir falar, o senhor resolve o problema... Eu quero falar, Gilmar, então fale, meu filho, fale agora, fale, O governador Jackson Barrito recebe o Cidade Alerta aqui em sua residência e a gente inicialmente vai conversar sobre as andanças do governador em Brasília. O senhor tem caminhado muito por Brasília, está com o pires na mão, governador? O pires na mão, o pires na mão, na cabeça, na cuia, no braço, na perna, em todo lugar. As pessoas estão vendo a situação que o Estado de Sergipe está atravessando, que não é um fato isolado. São os governadores do Nordeste todos, do Centro-Oeste e do Norte, porque não fomos beneficiados com o processo da renegociação das dívidas dos Estados. Então, nós fizemos uma proposta ao presidente Temer, ele prometeu que tão logo fosse resolvida a situação política do país, sentaria com os governadores. Como ele chegou agora da China, nós estamos marcando, tentando marcar uma audiência para conversar com o presidente na próxima semana, para ver se há uma definição da ajuda de emergência do governo federal aos Estados praticamente aqui do Nordeste. Porque nós estamos numa situação difícil com o pagamento do salário dos servidores, manutenção da rede de saúde, manutenção da área da segurança e manutenção da área da educação, principalmente na área de transporte escolar e outras áreas afins. Então, o Estado não são apenas as áreas que nós citamos, mas essas para nós são as áreas mais prioritárias. E quando eu grito da situação de Sergipe, eu ouço os meus colegas governadores da mesma forma, na mesma situação. E o governo, que foi tão bom no atendimento ao Rio de Janeiro, a São Paulo, ao Rio Grande do Sul e a tantos outros, precisa também fazer um gesto para com os governadores da nossa região. Então, aprontaram uma pegadinha para o governador ontem, no decílio de 7 de setembro, governador? Nada! Eu vejo aquilo de forma mais democrática. Ruim para o governador é se o governador fosse vaiado e mal recebido pela população. Ao contrário, fui aplaudindo, recebi beijos, recebi abraços e acenos. Apenas um grupinho do pessoal da polícia que estava de folga. Eu até queria sugerir para eles, ao invés de ficar de folga ali, sem estar fazendo nada, apitando, que seria bom que estivesse nas ruas, ajudando, doando o seu dia de serviço em favor da segurança, para atender ao Estado, já que o Estado é tão benevolente, já que o Estado é tão compreensível. Mas eu vi de forma democrática. Era um grupinho muito pequeno, muito restrito, num canto em frente ao palanque do governador. E eu vi de forma natural. Passou uma coisa tão despercebida, que depois eles tiveram que entrar no desfile para sair desfilando, para ver se o povo via, porque o povo não conseguiu vê-los no início da manifestação, de tão pequeno que era o grupo. O senhor disse hoje pela manhã, no programa de Gilmar Carvalho, na Mix FM, que esse não é só um problema do governador Jackson Barreto. É um problema de toda a comunidade sergipana. É um problema de todos. E nós temos que refletir sobre essas dificuldades. Temos compreensão. Temos, acima de tudo, amor ao próximo. Porque na base do radicalismo, não vamos chegar a lugar nenhum. O problema é falta de dinheiro. Se tivéssemos o dinheiro e o governador não quisesse dar à polícia e aos demais servidores, aquilo que eles estão reivindicando, aí sim, você tem que forçar a barra. Mas sabendo que o recurso não tem, que o dinheiro não existe, que o Estado está passando por dificuldade, querer forçar a barra é falta até de imaginação. Nesse momento, eu aconselho a todos. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos nos entender, porque é na base da compreensão que poderá surgir alguma solução para os problemas que estamos enfrentando. Nesse momento, radicalizar é não querer resolver os problemas. Governador, muito obrigado. Muito obrigado a você e a todos que estamos enfrentando nesse momento. O governador recebe o Cidade Alerta aqui em sua residência. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Casa do Governador, para o Cidade Alerta. Eu quero agradecer ao meu querido Douglas Magalhães. Douglas, ele acorda duas horas da madrugada, todos os dias, de segunda a sexta. Aí vai levar, aliás, vai fazer o programa na Rádio Atalaya M, de quatro horas e seis. Sequencia o seu trabalho comigo no Fala Sergipe, da Mix FM. Nesse período todo em que eu precisei, em função de problemas de saúde, ficar afastado, Douglas Magalhães ficou aqui todos os dias, com toda a equipe. Douglas, um abraço para você, de coração.